Joga no peito a cobrança de ser favelado De andar com o vidro baixo e eles vim parando É que esse pai chegou a época dos PL safado Prometer pra minha favela o hospital do ano Joga na cara da madame e manda ela descer Seu opinião que ele também foi ser trabalhador É que esse pai entregou currículo E o filho do boizão mandou ele meter mágico Só por ser pobre e favelado Eu sou mais uma voz periférica da comunidade Não me inspirei no Bolsonaro e nem do tal Haddad Pra favela os popstar é o raridade pá O neguinho do cacheto e o mestre do parque